Olá, começa agora o Nossa Saúde aqui na TVA. Fique com a gente. Como você lida com as suas emoções? Como reage diante de situações desafiadoras, desfavoráveis? Você explode, perde a cabeça, exagera? Bom, segundo especialista, saber controlar e gerenciar as emoções é um pré-requisito fundamental para uma vida profissional e pessoal plena, com saúde física e mental. Vamos saber então qual a importância da inteligência emocional, como desenvolvê-la e melhorar todas as áreas da vida, a partir de agora. E para falar sobre esse assunto, eu recebo agora aqui no estúdio Ronald Gomes, Master Coach e treinador com mais de 10 anos na carreira, trabalhando com inteligência emocional. Ronald, que prazer te receber aqui na Nossa Saúde. Seja muitíssimo bem-vindo. Rafa, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado e feliz, né? Porque esse ano, exatamente nesse período agora do início do ano, em março, eu completo 10 anos de carreira, 10 anos de que eu vivi estímulos para que eu mudasse e reprogramasse muita coisa na minha vida através da inteligência emocional. E que de lá pra cá, quando você falou sobre saúde, foram 16 quilos a menos. 16 quilos depois que eu trabalhei as minhas emoções, por incrível que pareça, eu tive resultados direto na minha saúde. Sem falar na saúde mental, né? Então vai ser uma alegria ter esse tempo com você aqui. Anos estudando, investindo, se transformando e hoje contribuindo para transformar vidas, né, Ronald? E eu quero começar aqui com você, queria que você explicasse pra gente o que exatamente é a inteligência emocional, qual o conceito? Claro. O que é interessante? Pra muitas pessoas, a inteligência emocional, ela nada mais é do que gerenciar bem suas emoções. Só que segundo o Daniel Goleman, que é um pesquisador de Harvard, que ele quem cunhou esse termo, estudou através de um outro estudo, né, que de um outro especialista, que era Howard Gardner, ele estudou sobre duas inteligências que o ser humano tem, de sete que nós temos. E essas duas são a intrapessoal, que é a minha conexão comigo, e a interpessoal, que é a minha conexão com o outro. E a partir daí, desenrola um estudo onde ele traz que a minha conexão comigo, eu preciso entender sobre as minhas emoções, controlar elas e saber como utilizá-las ao meu favor, pra que eu utilize tudo isso e extraia o melhor de mim, ou seja, extraia a minha melhor versão, a minha melhor performance e por aí vai. E também tem a interpessoal, que é a minha relação com o próximo, o como eu extraio o melhor do outro. Só que, o que é interessante? Que quando eu não tenho tanta inteligência emocional, e eu posso até ter desenvolvido uma inteligência racional, mas não ter tanta inteligência emocional, o que que comumente acontece? Eu acabo carregando fraturas por não ter uma boa inteligência interpessoal, eu acabo tendo desconforto com outras pessoas, e aí às vezes com pai, com mãe, com cenários que eu vivi na minha infância, e isso, se eu não sei utilizar a inteligência interpessoal, que é esse somatório, é a inteligência emocional, eu acabo não utilizando o melhor de mim, extraindo o melhor de mim. Exatamente, eu não acabo não extraindo o meu melhor potencial. E por incrível que pareça, isso reverbera diretamente em todas as áreas da nossa vida. Exemplifica pra gente, por exemplo, o que que uma falta de inteligência emocional e não saber lidar com as suas emoções e, consequentemente, lidar com os outros, acaba provocando na nossa vida. Um exemplo muito simples, Rafa, é um exemplo, uma criança que durante a sua infância ela não recebeu tanto amor dos pais, não teve tanto apreço, tanto amor, e muitas vezes teve acusações, teve críticas, teve culpa, teve até cenários de bullying que viveu e não houve uma proteção dos pais. Ali, se abre uma espécie que a gente chama de fratura emocional, onde não houve uma boa interpessoalidade naquela relação e a criança acaba que carrega fraturas emocionais em si por longo, longo tempo, como dizem os americanos, long, long ago. E o que que acontece no futuro? Ou até mesmo na adolescência? Aquela fratura gera nela uma disfunção emocional que pode ser desencadeada numa obesidade, ela acaba comendo mais porque teve uma ansiedade, teve um princípio de depressão, algo do tipo. E aquelas emoções fazem com que ela consuma mais um maior número de açúcar, de trigo, algo do tipo, e que isso interfere diretamente na saúde física dela, né? Como também há um problema na saúde mental, onde ela gera uma preguiça maior, uma procrastinação maior nas coisas. Uma crença de que não é capaz. Uma crença que não é capaz, de não merecimento, de não dar conta das coisas e de que muitas vezes eu sou só alguém se eu fizer isso, aquilo e aquilo outro. E acaba tendo prejuízos por um longo tempo, por simplesmente não ter inteligência emocional. E acaba se escondendo atrás da obesidade. Exatamente. Muito bem. Ela pega a gordura e ela se protege para que, tipo assim, nada mais a atrapalhe. Por incrível que pareça, é pior porque a autoestima cai e uma série de outros problemas são desencadeados ali. Nosso programa é sobre saúde, né? Você falou aí um pouco da saúde mental. Agora, a inteligência emocional, ela tem alguma coisa a ver com a saúde física, por exemplo? Tem total. Por incrível que pareça, quando nós conhecemos quem nós somos, a gente acaba tendo um corpo muito bom, uma alma muito boa e um espírito muito bom. Mas quando é rompida a minha identidade, aí é quando a inteligência emocional, quando você não tem inteligência emocional porque você teve em algum momento um rompimento da sua real identidade, você acaba tendo reflexo em tudo, né? O seu corpo físico, na sua alma e inclusive no seu espírito. Então, assim, quando eu estou bem emocionalmente, por incrível que pareça, eu fico bem comigo mesmo, o corpo reflete isso, ou seja, o meu resultado físico, ele reflete o meu relacionamento com a comida, com o exercício físico, acaba recebendo impacto porque simplesmente eu estou bem emocionalmente, eu estou saudável, digamos assim, mentalmente, né? A gente vê aí milhares de pessoas no mundo inteiro sofrendo de ansiedade, depressão, hoje é um mal no mundo inteiro, infelizmente, né? Você acredita que a inteligência emocional, ela pode ajudar a prevenir esses males e a combater-los também? De que forma? Eu, recentemente, eu assisti um conteúdo, que esse conteúdo fala sobre as profissões do futuro. E, por incrível que pareça, as profissões do futuro, o que mais engloba são as pessoas que têm habilidades para desenvolver as competências emocionais das outras pessoas. Tipo, um psicólogo, um coach, um psicanalista, ou até mesmo um terapeuta, pessoas que ajudam outras pessoas a desenvolverem suas competências emocionais, as soft skills, né, que o mercado chama, essas pessoas, elas vão acabar sendo mais qualificadas para o mercado. Por quê? Porque elas, de fato, estão cuidando da saúde mental de outras pessoas. E aí você olha e você diz assim, Ah, mas será que é tão importante assim? Porque, na minha geração, quando meu pai me criou, quando minha mãe me criou, não precisava disso, não. O que resolvia era o cinturão. O que resolvia era o castigo. Aquilo resolvia. Esse negócio de bullying, na minha época, não tinha. Isso não existe mais. O que aconteceu foi que, de lá para cá, foi negligenciado por muito tempo a saúde mental e que, ao longo desse tempo aí, muitas pessoas sofreram prejuízos catastróficos. Um exemplo, alguém que constrói uma riqueza abundante, absurda, conquista bens materiais maravilhosos, patamares hierárquicos muito bons, mas negligenciou sua família, negligenciou seu filho, seu relacionamento conjugal e gerou prejuízos catastróficos. E que, como o padrão de sucesso para ele era apenas pautado na relação com o trabalho e no financeiro, ele acha... Esqueceu valores como a família e aí, né? Exatamente. E negligencia isso. E aí, logo, logo, tem uma questão mental que abraçou, que pegou e ele ficou mal emocionalmente, porque talvez não recebeu o amor do filho, da esposa, como deveria, a preço dos seus familiares e simplesmente adoece. Muitas pessoas adoecem mentalmente por causa disso. E aí, com o advento de tudo isso, a gente pega, no século XXI, a gente pega claramente as pessoas começando a dedicar mais atenção para a sua saúde mental. Pessoas que olham e dizem assim, eu preciso cuidar de mim, eu preciso olhar para mim com mais amor, eu preciso cuidar de coisas que eu nunca parei para cuidar e eu preciso, de fato, descobrir lacunas emocionais que um dia foram abertas em mim e que eu me perdi nesse meio tempo. E quando elas começam a descobrir isso, começam a desabrochar verdadeiramente nisso, é como se fosse dado um comprimido, onde aquela saúde que era na mente volta à tona e tudo se normaliza, digamos assim, como deveria ser. Porque a mente, ela nada mais é do que um músculo, digamos assim, um membro do corpo que precisa ser desenvolvido e que precisa ser trabalhado. Quando eu tenho uma mente que ela não é trabalhada, é como se fosse um músculo que atrofia. E quando aquele músculo atrofia, quando eu vou fazer uma força maior nele, eu acabo lesionando ou algo do tipo, porque ele não está forte o suficiente para aquilo. Então, ainda bem que a gente está num período onde as pessoas estão cada vez mais se preocupando com isso e cuidando da saúde mental. Por incrível que pareça, Rafa, tem algumas empresas que estão colocando dentro da própria empresa setores responsáveis por cuidar da saúde mental dos seus funcionários, para que elas não percam os seus funcionários e sim elas ganhem mais produtividade e longevidade daquele profissional dentro da empresa. Com certeza. A gente vê as pessoas hoje, claro, se despertando para isso, e isso é fundamental, esse desabroçar, esse olhar para dentro, né? Porque o nosso olhar, na maior parte das vezes, está para o externo, para fazer para outras pessoas, para acontecer, para ganhar, para conquistar, e a gente esquece da nossa essência. Então, lá na frente a gente vai pagar o preço, né, Ronaldinho? Lá na frente a gente vai ter que parar e voltar um caminho, voltar um pouco, para se cuidar, para se olhar, para se encontrar, para se entender, e aí continuar a vida de uma outra forma. Você percebe isso no seu caminhar, nos seus treinamentos? Eu olho para o meu filho e eu sinto muita gratidão, sabe, Rafa? Porque eu acredito que eu estou treinando meu filho para ele não precisar disso, sabe? Que ele não precise disso. Porque eu sou de uma geração onde meus pais me surraram bastante, sabe? E que, tipo assim, isso é normal, o filho aprende assim, sabe? E tem que aprender, aprende com castigo, aprende com punição, aprende, vai ter que aprender. Só que foi o método que um dia eles aprenderam, sabe? E eles acabam trazendo isso para nós e se não parar em mim, se eu não decidir que isso vai parar em mim... Isso perpetua. Eu vou perpetuar para o meu filho, para os meus netos e assim sucessivamente. Então, hoje, o que a gente mais vê é aquelas pessoas que começam a tomar um pouco de consciência, Rafa. Elas buscam incansavelmente mais do que prata e mais do que ouro esse desenvolvimento humano. Porque elas perceberam que, ao longo do tempo, elas deram importância para tudo. O trabalho era prioridade. As conquistas financeiras eram prioridades. Os patrimônios eram prioridades. Eu até deixava meu filho, que na reunião de pais e mestres que eu precisava ir, depois algum colega meu, que era pai, me dava o recado do que foi dito lá. Porque não era tão importante. Negligenciei meu filho, negligenciei uma série de coisas para priorizar outras. E hoje, graças a Deus, existe um grupo de pessoas que estão dedicando mais atenção para olhar para esses aspectos que antes não olhavam e buscar a inteligência emocional mais do que qualquer coisa. Dedicar tempo, atenção, recursos para que, de fato, encontre isso. E começam a verdadeiramente valorizar o que, de fato, é valoroso. Eu vi hoje, hoje mesmo, eu vi um videozinho na internet que era alguém conversando com o chat GPT e dizendo assim me mostra uma casa de 100 mil reais. E aí o chat GPT mostrava uma imagem de uma casa de 100 mil reais. Daqui a pouco ele mandava uma outra mensagem. Agora me manda uma casa de um milhão de reais. E ele mostrava uma outra casa de um milhão de reais, uma casa bem mais bonita. Depois mostra a casa mais bonita do mundo. Aí ele mostrava uma casa lindíssima, grande, ampla, com várias piscinas, quartos, tudo. Daqui a pouco vinha uma outra imagem. Ele perguntava qual é a maior casa do universo, uma outra casa que eles mostraram. E aí ele pergunta qual é a casa que eu não poderia comprar. E ele mostra uma casa simples, mas com a família toda reunida. E ali sim, uma saúde mental instalada num lar amoroso, rico de valores, de princípios e que valorizava sim o desenvolvimento pessoal e emocional um do outro. Ali sim, valia a pena. Certamente pessoas que vão crescer sabendo se valorizar, sabendo quem são e certamente contribuindo melhor no mundo. É isso mesmo. A gente faz uma pausa agora, Ronald. Vamos para o intervalo. Na sequência a gente volta então com muito mais informações para você. Não saia daí! Estamos de volta com a Nossa Saúde. A gente segue a nossa entrevista hoje conversando com o Ronald Gomes, que é Master Coach, treinador de inteligência emocional. E a gente então continua essa conversa importante sobre esse tema fundamental para uma vida profissional e pessoal plena. Ronald, você estava comentando que hoje você é Master Coach, treina as pessoas, já transformou, já ajudou, já contribuiu na transformação de milhares de vidas. Agora, você também foi transformado, né? Você não conhecia inteligência emocional até 10 anos atrás, é isso? Conta um pouquinho da sua história para a gente. Claro. Há 10 anos atrás, mais precisamente dia 28 de março de 2014, eu entrei dentro de um treinamento chamado Método 6, que era um treinamento ministrado por Dr. Paulo Vieira. É um PhD em desenvolvimento humano com tese nos Estados Unidos e que hoje tem mais de 13 livros, São Bersel. E eu entrei, sentei naquela cadeira lá atrás, eu era muito do fundão e eu fazia parte de um grupo fora, né, da minha vida social, um grupo de pessoas que ir para treinamentos como esse significava sinônimo de fraqueza. Se você vai, é porque você está com a mente fraca, você não é tão bom assim, sabe? E você vai lá viver uma lavagem cerebral, uma verdadeira lavagem cerebral. E eu descobri que era, sim, uma lavagem cerebral. Que meu cérebro, ele precisava de uma verdadeira lavagem. Bendita lavagem cerebral. Quando eu cheguei lá, o Paulo Vieira começou a trazer assuntos e com uma retórica muito forte, uma habilidade com a comunicação muito grande. Ele trazia embasamento científico, embasamentos de cases sociais que tinham acontecido, embasamentos de princípios também, que eu olhava e dizia assim, caraca, o que ele está falando é muito real. É verdade e está acontecendo comigo. E várias falas deles começaram a me confrontar e me confrontaram e me confrontaram por várias vezes. Houve um desconforto, assim, né? Cara, no primeiro dia, Rafa, a primeira coisa que eu queria fazer era ir embora. Estava terrível a quantidade de confrontos que ele estava me dando ali. Só que, por incrível que pareça, era uma vontade de ir embora, mas ao mesmo tempo o que ele está falando faz sentido. A minha vida não está legal. Tem uma série de coisas na minha vida que não estão legais. E eu preciso mudar isso. E ali começou a brotar em mim uma espécie de indignação santa. Eu gosto de chamar, tipo assim, um inconformismo, que eu disse assim, cara, minha vida não vai mais ser a mesma. Eu vou mudar isso aqui. Eu decido verdadeiramente mudar isso aqui. E ali, aquele primeiro contato que eu tive com a inteligência emocional fez com que eu percebesse. Existem várias áreas da minha vida que eu não tenho inteligência emocional. Porque até então, inteligência emocional, para mim, nada mais era do que gerenciar as emoções. E eu achava que a emoção que eu precisava gerenciar era a raiva. Estava contido, então estava tudo certo. Os momentos que vieram em raiva, eu gerencio e está tudo bem. Só que não era aquilo, sabe? Era muito mais que aquilo. Eu precisava treinar a minha mente para ter inteligência emocional para que nos momentos certos eu utilizasse a inteligência emocional ao meu favor. E ali foi quando eu verdadeiramente decidi que eu ia romper e ia mudar a minha vida. E aí, como eu falei no início, 16 quilos foram embora. Só em eu administrar melhor as minhas emoções, automaticamente refletiu em como eu iria me alimentar, em quanto eu iria me amar mais praticando atividade física, gerenciando alguns comportamentos que eu tinha, bebida alcoólica que eu diminuí. Na verdade, naquela época eu parei absurdamente. Hoje eu ainda tomo um vinho, uma noite, um jantar, um almoço, alguma coisa do tipo. Mas naquela época eu quebrei tudo disso. Eu fumava duas carteiras de cigarro por dia. Eu larguei o cigarro e disse assim, eu vou começar a me amar mais. E ali o primeiro grande resultado foi na minha saúde. Depois vieram uma sequência de novos e bons resultados, onde tive impacto no meu casamento. Eu casei, na verdade, não era casado, eu casei. Hoje eu sou pai, marido da Lidiane Gomes, pai do Henrique. Tenho a oportunidade de trabalhar e ter muito sucesso no que eu faço, graças a Deus. Eu tenho aqui a Febra 6 em Florianópolis, onde é uma das sedes em Santa Catarina, e a qual hoje é uma das mais conhecidas no Brasil, pelos resultados que alcançamos. O Brasil inteiro olha para cá hoje pelos resultados que nós, a Febra 6 Florianópolis, alcançamos. Então, o resultado profissional, financeiro nem se fala. E isso reverberou em todas as áreas da vida. Minha estrutura emocional hoje é outra, porque um dia, lá atrás, há 10 anos atrás, eu decidi emergir e treinar isso. E sabe, coisas que um dia eu sonhava em conquistar, hoje são reais e os sonhos são novos. Porque tudo aquilo que antes eu sonhava há 10 anos atrás, hoje eu já vivo, graças a Deus. Graças a Deus. Você trilhou uma bela de uma caminhada, investindo, entendendo que precisava, que achava que tinha inteligência emocional, mas na verdade impactou. Ele disse, não, eu não tenho. Foi lá, buscou, entendeu, viveu o processo e hoje está aí transformando vidas. É isso mesmo. O que você aprendeu, né? Hoje eu tenho a alegria de dizer para você, já mais de 12 mil pessoas já passaram pelas minhas mãos e acredito que boa parte delas tiveram a sua vida transformada. Pelo menos em algumas poucas áreas, mas tiveram a sua vida transformada. Isso, para mim, é motivo de gratidão. A gente vai ver agora um depoimento do Celso Cecconi, um empresário que também transformou a vida dele investindo em inteligência emocional. Vamos ouvir? Eu comecei a entender as minhas emoções, os meus sentimentos, a partir de alguns treinamentos sobre inteligência emocional. E comecei a perceber que é muito mais amplo do que aquilo que eu imaginava. porque não ensinam isso no colégio. E a vida é muito dura em alguns momentos. A gente vai trazendo emoções que nos limitam. Quando eu comecei a entender que eu poderia alterar, me conhecendo melhor, alterar os meus resultados, porque eu acredito muito e comecei a acreditar. Depois de vários treinamentos, você desperta com um e você continua lendo, estudando o tempo todo sobre isso, que a gente pode ir muito mais do que a gente imagina. Eu acredito que o ambiente, isso é provado pela neurociência, e isso comprovado também pela inteligência emocional, que o ambiente não é que ele nos manipula, ele nos influencia. Com quem eu estou inserido, vai me dar insights diferentes para trazer resultados diferentes. Isso muda financeiramente, isso muda profissionalmente, isso muda com a esposa, isso muda com o filho, isso muda em relação com amigos. A minha conexão com Deus, hoje, é extremamente próxima, é todo dia, toda hora. Com o esporte, depois que comecei a fazer, eu comecei a me cuidar mais. Eu faço meia maratona, a última que eu fiz foi em janeiro, eu fiz Torres Tramandaí, que é uma maratona na praia, eu fiz 21 quilômetros, embora a praia tenha 82, a gente fez em quarteto. Então, é uma vitória, são micro vitórias todos os dias. Se eu fosse resumir a inteligência emocional pelos meus resultados, é olhar no espelho hoje e ver tudo diferente. A minha aparência, a minha relação, eu não sou a mesma pessoa. Ou melhor, eu sou uma versão melhorada do Celso, que era há um mês atrás, há seis meses atrás. Os meus resultados são outros, mas eu não digo só financeiro, também. Eu busco aprender e me conectar com informações e com pessoas diferentes todos os dias, mas melhor. Então, eu não vejo o Celso que eu via antigamente. Se você vê o Celso antigamente, tinha 110 quilos. O Celso de hoje tem 90 e está buscando chegar a 85 porque eu estou com uma nova meta. O Celso de hoje busca metas maiores, mas sem um sentimento de pressão. É um sentimento de que, dizendo que eu posso muito mais. Desde que Jesus disse, que a gente está aqui para ter vida em abundância, por que eu não tenho? Hoje eu estou buscando cada vez mais ter vida e vida em abundância e trazer isso para as pessoas também. Eu acho que a gente tem que crescer muito e contribuir muito. E é isso que eu busco. Então, o Celso de hoje não tem nada a ver com o Celso que era há meses, há anos atrás. Obrigada, Celso, por compartilhar um pouquinho aí da sua transformação com a gente. Que poderoso, né? Agora, o Celso toca num assunto importante, numa questão importante, Ronaldo, que é o continuar, né? Porque você começou, transformou a vida, mas não para, né? A verdade é que não para nunca, né? Eu sou cristão, né? Então, eu acabo dizendo que só vai acabar quando Jesus voltar, né? Mas acredito que algumas pessoas acreditam em Jesus e outras não. Mas, em outras palavras, você vai conviver com isso até a sua morte. Então, é preciso que você treine, continue treinando como se fosse uma academia. Você vá para a academia, malhar, ou seja, treine a sua mente para que o momento que você precisar da inteligência emocional esteja ali. Não para, literalmente não para. Até porque o Ronald de hoje, ele não é o Ronald de 10 anos atrás. As demandas do Ronald de hoje não são as demandas do Ronald de 10 anos atrás. Hoje, eu tenho novas demandas. E para novas demandas, eu preciso ter uma nova estrutura mental. não tem como parar. E agora, é treinar, ler, se capacitar e colocar em prática também, né? É isso aí. Tem uma pesquisadora americana chamada Amy Cud. Ela fez um estudo e ela identificou que as pessoas que mudam algumas coisas no seu comportamento, elas desfrutam performance pessoal e profissional no nível maior. E ela tem uma frase que é bem interessante que ela diz assim, finja até se tornar. Já o Paulo Vieira, que é o que eu citei para vocês, ele fala que é treine até se tornar. Ou seja, a gente tem que treinar o tempo inteiro, não tem como parar. É isso aí. Queria que você trouxesse aqui para a gente um paralelo, né? Como é que é um pai, por exemplo, um líder que tem inteligência emocional e o contraponto, aquele que não tem. Como é que eles agem? Eu vou trazer dois exemplos aqui de pai, né? Um pai que não tem inteligência emocional. Ele chega em casa do trabalho, está bem cansado, chega com sua maleta, seu casaco, algo do tipo, chega em casa, coloca, quando ele entra em casa, ele vê seus dois filhos, um dos filhos brincando num videogamezinho, no celular, e vai no outro filho, o filho está no computador, jogando também. E ele para, olha para o filho e olha, o filho nem reage quando ele chega e diz assim, isso é comum, criança é assim mesmo, isso é normal, toda criança é assim, a idade dele é assim mesmo. Vai no outro quarto, vê o outro filho, e o outro filho, ele olha para o outro filho, o outro filho está brincando lá no videogame e nem olha para ele chegar. Ele diz, esses meninos, essa idade é tudo, é normal, é assim mesmo. Vai para o quarto, a esposa já está deitada, já está dormindo, e aí ele vai na cozinha, esquenta alguma coisa para comer, come, come qualquer coisa e vai dormir. No outro dia de manhã cedo, acorda, os filhos ainda estão todos dormindo, ele pega um café preto, um pão, come ali e vai embora e acha que aquilo tudo é normal, e vive normal. Que faz parte. E acha que aquilo faz parte. E por ele não ter inteligência emocional, ele acha que aquilo é normal. Ele nem questiona. Ele nem questiona, não tem porquê. Só que um pai que ele tem inteligência emocional, ele sabe, a importância do relacionamento interpessoal. Ele sabe a importância do exemplo que ele vai dar para o filho. Ele sabe a importância do quanto não pode perder o filho para as telas. Quando ele chega em casa, o filho, por ele já ter treinado o filho em inteligência emocional, o filho larga o celular, corre, abraça o pai, aperta o pescoço e diz, papai, eu estava te esperando, eu te amo. quando ele vai mais para perto do outro quarto, o filho, ele bate na porta, abre a porta, quando o filho vê, o filho desliga o fone, diz assim, pessoal, depois eu ligo para vocês, meu pai chegou, ah, eu vou perder, deixa eu perder, eu quero ver meu pai. Larga tudo, vai ver o marido, vai ver o pai, abraça o pai, diz, papai, tu não acredita, eu ganhei duas guerras hoje aqui, e brinca, e conversa sobre aquilo. vai para o quarto, a esposa está lá, meu príncipe, eu estava te esperando, tome um banho bem quente que eu vou preparar uma comida para você. Quando ele vai para a sala, está lá, um, como é o nome, aquele negócio que você coloca embaixo do prato, é um suplá, um suplá, o prato, a comida quentinha que a esposa acabou de fazer, família reunida, família reunida, todo mundo senta, conversa, e ali há amor, há harmonia, há um se importando verdadeiramente com o outro. Isso é normal, isso é normal. Aquilo que o pai, que não tem inteligência emocional, viveu, talvez seja comum na nossa sociedade atual, mas não é o normal. O normal é os filhos estarem rodeados do pai, a mãe e o pai estarem rodeados pelo filho, o tempo inteiro querendo estar perto, porque amam a companhia. e sentem quando o pai está longe. Isso é normal. Isso é normal. Isso deveria ser o nosso normal, onde há amor, harmonia nos pais, filhos, relacionamento entre irmãos, isso é normal. Isso seria um líder de verdade dentro de casa e na sociedade. Não aquele que acha que porque colocou comida na mesa, porque trabalhou e provê a família, isso por si só é suficiente. Chega, né? está na hora de termos pais e líderes que de fato têm inteligência emocional e constroem o lar que a nossa sociedade merece. Nosso tempo está terminando, mas antes de encerrar, eu queria que você deixasse dicas para o pessoal que está em casa, que de repente ficou tocado com a informação aqui, se deu conta de que precisa sim ter mais inteligência emocional, desenvolvê-la para essas pessoas. O que você diria, Ronald? Como começar? Eu diria que a primeira coisa é pare para observar você, tá? Mas mais do que isso, eu quero que você olhe para você mesmo e cheque se você vem vivendo tudo o que você poderia viver. E se você não está vivendo, eu quero que você agora pare e olhe para você e se pergunte, até quando eu vou aceitar viver na média? Até quando eu vou aceitar que o pouco seja o suficiente para mim. Eu quero te convidar a você não aceitar mais isso e buscar coisas, pessoas que vão de fato levar você para um outro patamar. E o que são essas coisas? Livros, filmes, conteúdos que de fato te trazem inteligência emocional. Ronald, eu não sei que livro procurar. Eu posso te falar pelo menos dois livros que vão te ajudar. Um deles, leia o livro O Poder da Ação, do Dr. Paulo Vieira. Esse vai fazer com que você tire a sua vida ideal do papel em pouco tempo. E um outro livro que eu quero te recomendar chama-se Viva Sua Real Identidade da Camila Vieira. Essa moça, ela simplesmente descobriu quem ela verdadeiramente era. E depois que ela descobriu quem ela era, ela começou a realizar coisas que ela nunca imaginou e desenvolveu sua inteligência emocional como nunca até então. Busque assistir os vídeos gratuitos do Paulo Vieira no YouTube. que só através desse conteúdo você já vai mudar a rota da sua vida. E de lá, você vai ter uma série de outras dicas que vão te levar para você de fato ter uma vida a qual merece ser vivida. Chega de só empurrar com a barriga. Está na hora de você construir uma história digna de ser contada. Muito bem. Fica então aí esse desafio para que você realmente olhe para a sua vida com atenção, com carinho e que se você perceber que precisa e que tem muito mais potencial, haja. A ação é fundamental. Ronaldinho, agradeço imensamente a tua participação aqui. Estou honrada pela tua presença. Muito, muito obrigado por tantos esclarecimentos. Na verdade, desculpa, eu vou até cortar você. Eu preciso te agradecer. Eu preciso te agradecer. Porque eu também tive o privilégio de ver o quanto você vem se transformando. O quanto você vem buscando incansavelmente por algo que talvez faltou em algum momento da sua jornada, da sua carreira. E que como eu, ali atrás, também trabalhei mais do que me busquei. E me perdi em alguns momentos. E eu vejo o brilho nos seus olhos hoje no seu trabalho com o que você faz. Porque você sabe que o que você está levando para o mundo não vai parar em você. Vai ser... Outras pessoas vão ser alcançadas. Então, obrigado pelo privilégio que você me deu de estar aqui com você. De estar testemunhando a sua transformação. Está vendo tudo isso, né? Ao vivo. E também está podendo levar alguma coisa para essas pessoas. E que, de fato, eles vivam essa nossa saúde. Muito bem. Só para dar um parênteses aqui na fala do Ronald. eu também senti a necessidade de investir em inteligência emocional. Fiz esse investimento. Estou buscando desenvolvê-la e aplicar cada dia na minha vida. E aí, daí vem a transformação a qual o Ronald está falando. Querido, obrigado. Um grande abraço. É uma outra mulher. Fica com você. Muito obrigado, amigo. E assim, então, a gente vai encerrando nossa saúde a você. Obrigada pela companhia. E fica, então, o desafio para você investir ainda mais na sua vida, na sua inteligência emocional. A gente se vê num próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri